No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês mais uma novidade da linha Bruna Tavares. Uma novidade divulgada no final do ano passado, sendo mais uma coleção de edição limitada, que finalmente chegou na lojinha parceira Cheiro Bom Presentes, e que agora vou poder compartilhar com vocês todos os detalhes sobre a linha BT Red Rose da Bruna Tavares. Tô aqui com a palhetinha, BT Red Rose Palette, uma palhetinha de sombras com essa pegada aqui que vocês já veem na apresentação de rosas, em tons vermelhos, vinhos. É uma palhetinha que tem essa pegada em tons bem intensos, que eu particularmente não tenho muita intimidade. Acredito que seja a minha primeira palhetinha de sombra com esses tons aqui, principalmente vermelhos. Uma pegada bem festa, bem... Já já vou falar mais detalhes com vocês. Também tô com batom líquido mate, linha Red Rose. São cinco cores batons, eu tô aqui com uma dessas opções. A minha escolha foi o Angelina. O batom vem na embalagem de gloss. Olha essa tampinha que linda. Cheiro Bom Presente, falou pra trazer todos. Eu falei, calma, eu não sou muito de usar vermelho. Vou pelo menos testar um pra gente conferir a textura, a pigmentação. Eu não vou abusar. Também chegou por lá, essa outra novidade que eu ainda não tinha. É o delineador em gel BT Gel Link. Eu acho que é assim que se pronuncia? Delineador em gel também, da Bruna Tavares. Tem nesse potinho aqui, igualzinho do Blur. Ó, tá novinho. Vou testar junto com vocês. E deixa eu ver o que mais que tem. Ah, e trouxe o batom também BT Luxe. Já tem resenha aqui sobre esses batons. Na resenha eu compartilhei com vocês dois tons de nude. Esse daqui já é a cor Isis, que é um tom mais marsala, com fundo vinho. Achei muito linda a bala. Vou deixar linkado aqui pra quem não conferiu. Mas são batons cremosos, super pigmentados e confortáveis. Que tem esse toque meio aveludado. Vamos começar pela palheta? Diz que a palheta Red Rose possui nove cores fascinantes. Assim como a bela flor rosa vermelha. Ela se divide em três texturas. Tem a textura opaca, cintilante e glitter. Não é daquelas palhetas pra quem prefere, meio que basiquinha, engalevinha. Ao meu ver, ela tem uma pegada mais noite, mais festa. Não que você não possa fazer uma maquiagem basiquinha com ela. Mas assim, esse é o meu entendimento ao olhar as opções de cores. Ela é cartunada. Não veio espelho. A Bruna Tavares explica no Instagram dela que o espelho encareceria ainda mais a palhetinha. Segue a proposta de material de formulação da apresentação, no caso, da Sunflower. A palhetinha que foi lançada anteriormente. Mas um dos pontos principais que ela informou sobre essa palheta é que ela é 100% vegana. Utilizando a matéria-prima importada. Como eu disse dos batons, a gente tá com o produto importado. Só que de marca brasileira, Bruna Tavares. Na Cheiro Bom, ela custa 115. É salgado? É. Mas ela disse que há todo um detalhe. Tem a questão do dólar. Há uma junção de fatores que acabam encarecendo. As cores opacas têm uma pigmentação mediana. Porém, Bruna Tavares explicou sobre esse detalhe. Principalmente se formos comparar a Sunflowers. O qual é uma palhetinha que, ao tocar a pigmentação, já explode, como ela disse. E segundo a Bruna Tavares, esse resultado com relação à textura e pigmentação do produto foi propositalmente para poder construir camadas, fazer construção de cores. Acredito que construção de degradê com mais facilidade. Sem que a pigmentação explodisse logo de cara ou marcasse. Daí, que não é a primeira vez que eu estou usando essa palheta. Porque eu estava muito curiosa. Já fui fazendo uma maquiagem. Vou compartilhar com vocês ao final do vídeo. E eu senti essa diferença, de fato. Vai aplicando e você tem a necessidade de insistir um pouco mais. Digamos assim. Se for analisar bem, pode ser um ponto positivo. Se levado em consideração as cores dessa palheta. De início, eu achei um ponto negativo. Eu falei, pô, uma palheta nesse valor. Com a pigmentação, digamos que, um pouco mais suave. Se comparar com a Sunflower. Depois de usar, fui analisando bem. Falei, é verdade. A Sunflower, se bem ou mal, tem cores bem coringas. E daí, a probabilidade de erro se lambrecar no erro das cores é menor. Não que ela não seja pigmentada. É pigmentada, mas é um pouco mais suave. Obviamente que eu achei a palheta linda. Porém, meus olhos foram logo nessa área aqui, gente. Eu achei lindo esse tonzinho aqui, meio uva, meio marsala. Marrom, um preto. Inclusive, a textura é bem fininha. Ela até comentou que é uma textura que lembra a textura de blush. É mais suave. Esse tom aqui. Marrom. Olha isso. Daqui a gente vem para um mais vinho. Aqui temos o vermelho. Ó, sombra cintilante. E agora, vamos para o glitter. É tipo um glitter prensado. Bem molhado. Olha isso. Só de tocar, ele já transfere. Meu Deus. Medo de desperdiçar. Ai, saiu muito. Olha o vermelho. O destaque dessa palheta é para esses glitterinados, sem dúvida. Olha isso. Tem um marronzinho aqui, tipo um cobre. Olha isso. Passar aqui para vocês verem. Olha esse dourado. Apaixonada nele. Olha que eu passei a mão bem suave. Já fiz uma maquiagem em tom vermelho, com esse douradinho. Agora eu vou me arriscar em uma outra opção. Deixa eu ver aqui o que é que eu começo. Sei que vocês querem usando esse glitter vermelhinho, né? Vamos tentar? Vou começar por esse tom, que se chama Rose. Fundo meio vinho, fundo meio acinzentado. Vou dando uma esfumada. Ele vai ser nossa base, nossa sombra de transição. Tem que insistir um cadinho. Essa aqui é a sombra mais clara das opções de tons aqui. Se você forçar bem o pincel, não vai marcar, porque eu tô sentindo a necessidade de insistir. Daí que tem essa questão. Para uma make basiquinha, ela seria uma opção. Agora, tentar usar o máximo de tons aqui. Vamos ver o que vai dar. Vou pegar esse vinho, que se chama Red Rose. Dá uma esfalha ladinha. De leve, mas dá. Já dá para perceber a sombra saindo mais fácil. Bonito, né? Gostei. Agora, com o menorzinho, eu vou pegar esse vermelho. Só não sei se ele vai aparecer tanto, porque realmente ele é mais suave. Como a Bruna disse, ele tem uma textura bem fininha. Tem que insistir um pouquinho para poder construir e ele evidenciar. Mas vamos lá. Nossa, acho que eu peguei muito. Dá uma marcadinha aqui no côncavo para ver se o vermelho se destaca. Dentre essas sombras que eu apliquei. Ó, apareceu bem, né? Vou pegando um outro pincel mais fofo e vou esfumando aqui a borda. Para tirar a marcação. A textura realmente é bem fininha. Vou aplicar o vermelho aqui também no canto interno. Para fechar, vou deixar só esse pontinho de luz aqui. O que vocês acharam? Deu uma evidenciada no vermelho? Eu vou aplicar um pouco do pretinho. Que ela falou que é um dos mais pigmentados. Bem semelhante à textura do Sunflowers. Bem intenso. Eu estou aplicando um pouco com um e esfumando com o outro. Não sei se está tudo completamente por igual. Mas, estou tentando. Agora eu vou aplicar o glitter vermelho que vocês pediram. Essa opção aqui. É como se tivesse uma mistura de glitter com cola. Que é só aplicar direto. Gente, olha o quanto ele fixa no dedo. Ao toque. E eu estou morrendo de medo de fazer besteira. Ah, vamos lá. Eu vou depositar bem de leve aqui no centro. Meu Deus, o de leve. Meu Deus. E o meu dedo ainda é grande. Eu ia aplicar só no centro. Mas aí, como o meu dedo é grandinho. Eu fui inventar de aplicar com o dedo. Ao invés de pincel. Trouxe ela até aqui para o início. Eu estou aplicando direto. Mas eu acho que também há a possibilidade de aplicar antes uma colinha. Para garantir. Pegar com o pincel para dar mais precisão. Curiosidade interessante. Seria saber o quanto tempo vai render esse glitter, né? Mas ele parece que tem bastante. Que deve render bem. Esse pincelzinho que eu estou usando é de cerdas sintéticas. Eu acho que com o dedo. Apesar de... Ele acaba pegando mais glitter. Consegui. Agora eu vou aplicar o delineador em gel. Esse pincelzinho da Ruby Rose é a E65. Vai ser a primeira vez que eu vou testar. Deixa eu ver a textura. Passei o pincelzinho aqui agora. Olha, bem pretinho, hein? Essa maquiagem não sei se vai evidenciar muito. Que a maquiagem está um pouco mais escura. Mas eu vou passar assim mesmo. Olha, desliza fácil. Fazer bem fininho para não tirar graça desse glitter, né? Mas depois eu testo também numa maquiagem um pouco mais suave. Ou então uma maquiagem só com o delineador. Me empolguei e me joguei no delineado gatinho. Um pouco mais discreto. Mas tem um gatinho aqui. Até para fazer o uso decente, né? Do delineador. Passado esse tempo, ele já secou. Uma pastinha que fica opaco depois que seca. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E também apliquei cílios postiços e máscara para finalizar. Foi só isso. Agora eu vou terminar a pele. Aplicando só um blushzinho. Também deu para o meu trabalho. Esse aqui é o Magnolia. Que eu apliquei um pincelzinho para tirar bem o glitter que tinha caído. Ele fixa na pálpebra, mas cai. Inclusive, estou com minha blusa toda purpurinada. Porque eu sem querer passei o dedo que tinha um restinho de glitter ainda. Vou aplicar um pouquinho de iluminador. Dar um ponto de luz aqui, ó. No cantinho interno. Até que não ficou ruim não, né? O que vocês acharam desse tom de vermelho? Achei que ia ficar pior, porque a pessoa não tem intimidade. Nos lábios, eu vou finalizar com líquido mate. Essa é a cor Angelina. Creme bem encorpadinho. Olha aqui a quantidade que saiu. Vou tirar um pouco o excesso. O aplicador é um pouco diferente. Ele é mais inclinadinho. Bem camurçado. Tirei um pouco, mas o batom fica depositado bem aqui no centro. Não sei se o meu veio com defeito. Mas saiu esse tanto de batom quando eu tirei e coloquei de volta. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ele para dentro de volta. É, fez uma melequinha básica. Mas dá para aplicar. Ele tem uma curvinha, um caimento aqui. Que fica depositado um pouco do batom. E acredito que ajude na aplicação e desenho do preenchimento dos lábios. Gente, muito ousada essa menina. Meu Deus. Angelina aplicado. O que vocês acharam? O batom extremamente pigmentado. Um vermelho fechado, bem bonito. Ele fica bem uniforme. E seco. Seca bem rápido. Eu sinto ele bem seco. Já secou. Não está transferindo. Gente, pense num desafio para a básica aqui. É fazer uma maquiagem colorida. Principalmente vermelha. Eu não lembro de ter sombra vermelha. Ou de ter usado alguma vez. Eu acredito que não. Mas no fim das contas até que gostei. Agora estou curiosa para saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Conte aí. Sejam sinceras. Tentei usar o máximo de cores para poder demonstrar para vocês a atuação. E eu senti bem isso que a Bruna compartilhou. Ser uma sombra de construção que você vai atingindo a pigmentação aos poucos. É uma palheta que vai agradar muito mais quem gosta de maquiagem mais intensa. Maquiagem mais festa. Maquiagem mais pá. Eu sinceramente achei a palheta linda. Achei a palheta diferente das cores que eu costumo comprar de palhetas. Verdade seja dita. A palheta é muito bonita. As opções com glitter eu achei bem diferente. Essa sacada de pegar e ela fixar. Tipo sem precisar utilizar um outro produto para fixar. Não testei a duração dela por muitas horas. Mas pelo menos o tempo de utilização com a outra maquiagem principalmente. Eu senti uma duração ok. Ela não perdeu essa proposta de brilho bem molhado né. Como a Bruna Tavares informou. O único que eu não consegui pensar ainda numa maquiagem é esse marrom. Para quem praticamente não usa vermelho. Então eu acho que criou um degradê bem bacana. Sinceramente para mim é um desafio. Consegui fazer uma maquiagem assim principalmente vermelha. Porque eu sou do básico, do coringa, do marrom. Vocês já sabem. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Me contem aqui o que vocês acharam dessa maquiagem. Da palhetinha, dos produtinhos. Compartilha aqui comigo a sua opinião. Que é sempre muito importante aqui no canal. Se você gostou do vídeo não se esqueça. Deixa aqui o seu gostei. Se inscreveu no canal. E a gente se encontra no próximo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL